BazarMedic.com.br, use o código de desconto Game Over pra ter 5% em todos os produtos. Bate o olho nesse jogo, qual que você acha que é? Vai falar que é a próxima versão do Motorstorm e outra vez do Burnout? Não, cara, é a próxima propriedade intelectual da Codemaster, aquela empresa que manja muito de jogo de corrida, se chama OnRush, vai ser lançado no meio de 2018. Vai retratar esse monte de pistas malucas que você pode ir tanto com os jeeps, quanto motos, o que já aconteceu no Burnout e também no Motorstorm, e tem toda a pancadaria. Ele, até então, só foi anunciado pra Playstation 4 Pro e não se falou ainda do PC ou Xbox One, mas eu acredito que seja um jogo que saia pra todas as plataformas.